E aí, tubers? É, é isso mesmo. Como vocês podem ver, eu levei um soco no olho. Mas isso não vai me deixar pra baixo, sabe por quê? Porque quem age com violência é covarde. Mas antes, acho melhor explicar tudo o que aconteceu direitinho. Tava eu voltando pra casa, de boa, como todo mundo que me conhece sabe o que eu sou. Eu não mexo com ninguém, eu tô sempre na minha. Foi quando eu trumbei com um conhecido. Mas o problema é que esse conhecido é só o maior encrenqueiro da escola. Daí vocês já sabem. Cara bonzinho, encrenqueiro. E vocês me perguntam, mas Luca, quem é essa pessoa horrível que faria algo assim com uma pessoa tão doce como você? E eu respondo, é um babaca da minha escola chamado Guilherme. A minha sorte é que tinha uma galera de bom coração lá, a gente parceira mesmo, que tava ali na rua e gravou tudo. Será que ele vai revelar o vídeo da agressão ou vai poupar o agressor? Roda o vídeo. Ô, 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 você tá maluco, cara? Não olha por onde anda, não? Eu tô maluco? Você entrou no meio da rua? Ah, então a culpa é do pedestre agora? É. E qual que é a sua? Você tá querendo arranjar confusão, é? Então vem cá em cima, machão, me bate. Vai, eu tô esperando, vem. Virei a vítima da vez.